Um minuto para o grande patriota de Pernambuco. Eu agradeço. Agradeço a V. Exª para encaminhar, presidente, um pronunciamento da criação da Associação de Câmaras de Mediação e Arbitragem lá em Pernambuco. Peço a V. Exª a divulgação. E a votação anterior do patriota foi com o partido. Muito obrigado.